G2A.com The best video game store ever! Olá a todos, aqui quem os fala o Dezir. No vídeo estará-vos aqui FIFA 16 Ultimate Team. Malta, estamos praticamente na reta final do FIFA 16. O FIFA 17 está a bateria à porta. E nós hoje vamos jogar com a equipa do Barcelona. Eu trouxe só um vídeo com esta equipa. Esta equipa que eu geralmente jogo. Eu geralmente jogo sempre com o Barcelona. Ou com a minha equipa argentina. E hoje vamos jogar com o Barça. Ok, temos aqui o trio de ataque do Barcelona. Que para mim é o melhor trio de ataque. Talvez todo o sempre. Neymar, Soares e Lionel Messi. Depois temos aqui o meio campo. O Rakitic85. Que é upgrade card. Temos o Busquês. E temos o Andrés Inés. Que é o nosso capitão. A defesa é que já é mais complicada. Porque eu tive que fazer aqui uma única alteração. Mas que afeta bastante a defesa. Temos aqui o Jordi Alba. Piquet e Macharane. E a defesa direito. Já não temos então o nosso grande Daniel Alves. Passou 7, 8 temporadas no Barcelona. Foi agora para a Juventus. A poste zero, infelizmente. E pusemos o Vidal. O Alexis Vidal. Ele que já jogou a defesa direito no Sevilla. Na altura antes de ir para o Barcelona. Depois temos aqui o Tercegui. Visto que o Bravo já aspirou então para Manchester. Temos aqui então no banco. Sergio Roberto. Arta Turan. Denis Soares. Ele que voltou então ao clube. Onde se fez jogador profissional. André Gomes. Finalmente. Mais um português no Barcelona. É muito difícil virem portugueses para o Barcelona. Também é muito difícil terem a qualidade para jogarem no Barcelona. E eu acho e acredito que o André Gomes vai funcionar no Barcelona. Agora eu acredito que o André Gomes no Fifa 17 vai ter um overall de 82 mais ou menos. 82 de overall no Barcelona. Ok. O Metiti. Eu também acredito que este vai ser um grande central capaz de vingar no Barcelona. Rafinha e Dinheiro. Ele que era da Roma. Depois temos o Mathieu e o Daniel Alves. O Mathieu podia pôr aqui. Mas prefiro deixar ele nas reservas. Vamos lá ver como é que corre. Este equipa tem um overall de 86. Desculpem. E uma química de 100%. Malta. Aqui está. A nossa equipa a jogar. Vamos jogar com os ninjas de pijama. Vamos jogar contra o Milena FC. Vamos ver que equipa. Ah ok. Ele vai com o equipamento do Bayern. Nós vamos com o do Newcastle. Vamos ver que equipa é que ele tem. Deixeira que ele tenha uma boa equipa. Acima de tudo. Que é para não serem. Muito boa equipa. Muito boa equipa. Tem então. Lukaku. Jovetic. E Shakira no ataque. A meio campo tem um gajo que ninguém conhece. De lado nenhum. Tem Firmino. E Cazorla. E na defesa tem então. Jones ainda no Everton. Smalling. Informe. Walker. E tem o Ospina. Aquela defesa direita eu não vi quem era. Aliás defesa esquerda. Mas pronto. É uma boa equipa. Não se compare ao nosso Barça. Ok. Vamos lá tentar aqui. Ui. Já ganhamos a bola. Nice. Suárez. Muito fácil. Suárez. Olha para isto. O que é que vocês querem mais? Malta. Um minuto de jogo. Sentámos três jogadores. E marcámos o primeiro golo. Com esta grande equipa. Olha para isto. Barça. Bora. 1-0. Será que ele vai fazer alguma coisa aqui? Bumba vai puxar. Estes carrinhos dele. Sem pudor. Bora. Vai o Mascherano. Cuidado. Cuidado Mascherano. Bem jogado. Fiquei a tirar a bola aqui da grande área. Este Mascherano arriscou muito agora. Que tem. Devolva o Messi. Mete já no ataque. Isto está. Suárez. Olha como é que joga bonito esta equipa. Como joga bonito. Chuta. Está batendo o cu do raquetitos. Solta. 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 Solta logo. Exatamente. Ai ai ai. Já não chegámos. Mas pronto. Era uma boa jogada. Aqui pelo Neymar e o raquetitos. Bora. Neymar novamente com a bola. Olha. Olha. Assim. 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 Come on. O que é isto mano. Eu tento ficar atrapalhado. Ele está só a fazer carrinhos. Eu nem sei. Nem sei o que vos diga. Mas pronto. Temos aqui o Mascherano a subir. Bora. Ui. Mascherano. Quase que marcavas o primeiro gol pelo Barça. Quase. Estava quase. Mas ainda não foi desta. Raquetitos. Olha o Suárez. Ai. Como é que é possível. Ui. Nesta. É tua. Mete-a lá dentro da gaveta. Fucking hell. Só está a dar uma equipa. Só está a dar uma equipa. Ok. Temos aqui então o Iniesta. Bem. Bem. Chuta. Bola oposta. Raquetitos na recarga. A fazer o segundo tento para a nossa equipa. Grande jogo para já. Do zero contra o Milan FC. Estamos a jogar bem. Bem Suárez. Come on Suárez. O milimétrico dele. Quase que fazia ali falta para um livre. Muito perigoso. Bem. Exatamente. Malta. Se vocês estão a curtir então deste jogo. Não se esqueçam de eu dropar o vosso like. É bastante importante. E eu vou trazer uma equipa ainda melhor. Na minha opinião é melhor que a do Barcelona. É uma equipa. Que geralmente o jogo. Não é para me divertir. Jogo mesmo para ganhar com aquela equipa. E vocês depois vão ver. É uma equipa muito rápida. Muito forte. Ai amendo. Eu não sei se ela é um pouco mais forte. Se está ao mesmo nível desta equipa do Barcelona. É uma equipa mista de jogadores. Bora. Isso Messi. Bem. Bem. Suárez aqui. Passar pelo jogador. Iniesta ganha 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 ganha. Iniesta ganha. Ai. Bem. Bora Iniesta. Chuta. Ele está sempre a bater estas coisas curtas. Bem. Raca. Raca. Isso. Neymar. Lindo. Neymar é só colocar. Vai buscar. Três. Um. Neymar. Aí está. Neymar Junior a fazer aqui o terceiro golo. Uh. Cada um já marcou um. Agora falta o Messi marcar. Será? Bem. Olha para isto. Que roubo de bola magnífico de Iniesta. Seguríssimo também aqui no nosso meio campo. Ui. Bem. Busquês. Messi. Siga Messi. Vai buscar esta. Vai buscar esta. Vai buscar esta. Olha. O Raquetitos deixou a bola. Bora. Es doido. Fazer chapéus. Es maluco. Bora. Tercega nisso. Bem jogado. Bora. Ai ai. 3-1 ao intervalo. Nada mal. Nada mal. Bem. Era fixe. Conseguimos um 4-1. Será que ainda conseguimos? Bem. Olha. Olha o Neymar. Exatamente. Olha como é que se joga este clube tão bonito. Olha. Olha. Ai. O Suárez chegou tão tarde à bola. Mas calma. Calma. Que ainda vai daqui uma batata lá. Ah. Ah. Só está a dar uma equipa. A outra quando quiser entrar. Bem. Devolve-me. Suárez. Ai. Fucking hell. Não sei o que é preciso fazer para marcar gols a este guarda-redes. David Ospina. Ele vai pensar que a gente vai pôr no Inesta. Agora vamos pôr mesmo no Inesta. Ah. Raquetitos. Não querem. Meu Deus. Acabou a primeira parte. Ok. Eu vou trocar o Raquetitos pelo André Gomes. Ai mano. Isto só está a dar uma equipa. Deixa-me lá ver. Eu vou pôr aqui Raquetitos. Ok. Ah. O Dinier também vou pôr. Vou tirar aqui o Jordi Alba. E vou ficar assim. Ok. Vou fazer estas duas alterações. Dinier também é bastante rápido. E André Gomes. Aí está. O nosso português. Campeão europeu. André Gomes. Vou tentar marcar um gol com o André Gomes. A ver se dá. Shakiri. Ui. Este vai à baliza. Este ia à baliza. Já dá para ver. Bem. Bora. Vamos ir então aqui para o contra-ataque. Isso. Bem. Miúdo. Bora. Bora lá Busquís. Bora lá Busquís. Tu vais a correr quase parado. Bem. Miúdo. Bora. É só encostar. Ainda estei contra o jogador dele. Mas pronto. Suárez. Vai buscar. Suárez. Aqui fazer o segundo gol. 4 a 1. Bora lá. Ui. Mano. Isto está só a travar. É a impressão minha. Mas este ano não. Ok. Suárez. Fica a escabola mano. Podiam pôr o Maradona. Mas não. Não querem pôr. 4 a 2. Ele está a tentar recuperar então aqui o resultado. Nada mal. Nada mal. Bom golo dele. Bora. Isto está. Não percas aí. Não. Isso. Bem jogado. Mal passe. Bem. Busquís. Novamente Busquís. Isso. Siga bem assim. Ai Jesus é. Bora. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Não deixe. Cruza. Ah. Era o cruzamento. Não era para picar a bola. Era para cruzar o Messi. Ui. Busquei. Isso. Ai. A senhora árbitro. Que é isto. Que anda cacetada. Que anda cacetada no meu jogador. Isto gajo é doido. Amarelo. Não há. Não há amarelo. Como é que é possível. Ai. Vai já uma daqui. O que é que acham. Vai buscar. Golo de Soares. Bem Macharano. Bem jogado Macharano. Exatamente. Iniesta. É só colocar. É só colocar. Messi. Tu tens direito a um golo. Vá. Golo de Messi. Aí está os três grandes. A marcarem. Cada um um golo. Pronto. É um suetizinho. Vá. É um suetizinho. Eu podia ter marcado com o Soares. E feito o trick. Mas nesta equipa. Como eu disse malta. Isto é uma equipa. Eles pensam cada um. Cada um. Como se fosse um só. E não um cada um por si. Ok. Bora. Soares. Então Neymar. Exatamente. Neymar. Centra. E agora é só colocar Messi. Não quero. Messi não quero. Bora lá. Tentar aqui. Não dá. Eles não querem marcar. Já dizem que estão fartos. E não sei o quê. Bem. Ui. Não me deixo. Não me deixo. Cruza. Ai. Aí é o Mach. Aí. É o Macharano. Por favor. E é o Lukaku. Olha o Macharano com a... Ainda foi tirar a bola. Ainda foi tirar a bola o Macharano. Bona. Soares. Isso. Olha o André Gomes. Então. A bola era para ti, man. Bem. Terceguem-me. E agora vou pôr tudo ao ataque. Vou tentar marcar aqui o 6 a 2. Será que a gente consegue ganhar 6 a 2? Isso. Oi, oi, oi André Gomes. Bora. A bola é nossa. Vai lá buscar rapidamente a bola. Pôr a bola em jogo. Calma. Isso. Soares. Aí está a malta. Aí está a malta. Vamos. É daqui. Não me querem. Não me querem. A bola ainda foi bater nos oelhos do guarda-redes. Oh meu Deus. Esta equipa dá para sorrir e tudo. Bora. Aí está. 6 a 2 malta. Espero que tenham curtido então assim. Desta grande equipa. Que é o Barça. Vocês sabem que eu sou grande adepto do Barcelona. É a minha segunda equipa favorita. Para além do Porto. A equipa dele ainda tinha ali. Deongo. Luke Deongo. Markovic. Valdez. Alguns que eu não conheço ali. Mas pronto. Ficou então. 4. 4. Ganhamos então 5 a 2. 20 rematos. 11 a baliza. 52% de posse de bola. 15 cortes. Dominámos o jogo completamente. Completamente. Mas é isso malta. Espero que tenham curtido. Melhor jogador em campo. Luís Soares. Não se esqueçam de dropar o vosso like. É muito importante. E é isso. Espero que tenham curtido. O grande apoio que vocês têm estado a dar nos vídeos de FIFA. E eu estou bastante agradecido. Quanto é isso. E é isso. Portem-se bem mal. Tchau.